Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, pessoal, impressionante, impressionante, todos os itens, 97% dos itens que nós falamos ontem no vídeo anterior, falamos no outro vídeo que nós fizemos, olha, esses itens não é mentira, 84 nunca vai se manter 11 mil coins, 12 mil coins, não vai, ele vai aumentar em breve, hoje, 64% dos itens existentes no mercado aumentaram de valores, pessoal, quem investiu ontem está bonito, hoje dobrou, triplicou, fez o diabo com as suas contas, presta atenção aqui, vou falar alguns exemplos, não anotou? Pessoal, não perca mais vídeo desse canal, se inscreva, deixe seu like, like sempre garantido para você receber as suas notificações, presta atenção aqui, um único que eu mostrei ontem que estava super barato, quem viu, vai lembrar, não viu? Veja a descrição, tem um vídeo lá que você tem que ver, para você anotar aqueles itens, sempre que tiver evento, peguem aqueles itens lá, tá? É uma base, lógico que você vai ter que expandir o seu universo aí no trade, beleza? Só uma base só, mas olha só, Kempel, meu Deus, ele aumentou, fui errado, peraí, peraí, pessoal, que vocês são bem, vocês estão muito bem, Olha só, Kempel, vamos ver, 1.200 não tem, 1.800 não, olha só, 2.200, 2.300, eita, não tem 2.300, vamos ver aqui, 2.400 vende aqui, 2.400, 2.300 consegue vender o item que nós encontrávamos aqui, 750 a 1.000 coins, pessoal, muito, muito bom, Ó, e está saindo 2.300, 2.200 consegue vender, todos, 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 aqueles que nós mostramos ontem, pessoal, tolissou, lembra que nós falamos desse aqui também? Alguns itens só, tá? Estou mostrando esses aqui, olha só, estava 2.400, né? 2.300 não tem, 2.700 não tem, ó, 3.200, hein? Ó, 3.300 não tem, vamos ver, 3.400, talvez, 3.400, não tem, 3.500, vamos ver aqui, quantas páginas nós encontramos, ó, 3.500 a gente consegue vender, 3.400 vende na hora, pessoal, fantástico, todos aqueles itens que eu mostrei, estão valorizados, atenção nesses aqui, ó, atenção nesses aqui, ó, Lembra que eu falei desse aqui, ó, olha só, olha, olha só, que eu falei muito desse item aqui, ó, 1.84 nunca vai se manter em baixa, pessoal, ó, 8.4, informe, 1.13, tá bom, pensar em pa 11 e pouco aqui, ó, ó, 1.13 não tem, 14 não tem, olha só, olha só, quase 15, 15 mil coins, 15 mil, pessoal, vende, 15 mil, consegue vender aqui, ó, 15 mil, 14, 750, consegue vender, Eu comprei vários, inclusive agora mesmo, agora mesmo, ó, estamos 19 horas, 14 minutinhos dessa segunda-feira, pessoal, presta atenção, Se você não deu like, dê like, tá, pra você não perder mais vídeos desse canal, se inscreva se você é novo e compartilha com seu amigo, Compartilha esse vídeo aqui com seu amigo, beleza? É a única coisa que a gente pede, vamos lá com mais essa captura aqui, ó, 9, a 9 minutos, a 9 minutos, vamos entrar, vai, Vamos entrar aqui, só pra vocês verem aqui, ó, que dá pra esnai parar ainda, ó, mesmo item, tá, eu fui nele, eu vou falar, não acredito, vamos lá, ó, vamos buscar aqui, ó, tava buscando 15, 500, tal, tem alguns ali, né, falei, bom, vamos ver qual que é o limite aqui pra vender logo em um segundo, e ali, 11, ó, 11,750, então tá muito bom, muito, muito bom, pessoal, ó, 14,750 consegue vender, agora, olha, olha só, A gente tá vendendo, ó, tá subindo as coins lá, ó, temos muito de investimento desse Nat Fernandes, comprando 11 mil também, 11 mil pouquinho, tá, Ah, o Rally, tá, mesma coisa, 15 e pouco, lembra lá do vídeo anterior, 11 e pouco comprando, ó, e aí vem, ó, olha só, show de bola, nós vendemos praticamente todos aqui, ainda tem um monte lá investido, então, ó, olha, olha que interessante, hein, olha lá, só as coins subindo, ó, 14,500, olha só, e aí vem o colírio, Lembra que eu falei desse item? Não, eu, eu, não, eu me recuso a vender abaixo do preço que eu paguei, preço de venda, 9 mil, vendo 9 mil, pessoal, e tem comprado aqui, 5 e 100, no lance, 5 e 200, 5 400, 6 e 200, e já vendemos aqui, 8 e 300, 8, 9 e 200, ó, 8 200, 8 400, 8 700, beleza? Tem um macete pra vender, mas, a gente já falou muito sobre isso aqui, pessoal, ó, ó, 7 900, com certeza pegamos no lance mínimo ali, e tem muitas outras cartas pra vender, manos, dá pra fazer muitas, muitas coisas aqui, hoje foi excelente, excelente, tá, Quem pegou o vídeo anterior e o outro que eu falei, elas, aquelas cartas, com certeza todas, 97% daquilo lá, aumentou de valor hoje, tá, olha lá, e ainda tem um mais pra vender, tá, tô forçando, lógico que eu quero vender o mais caro possível, tá, mas olha só, quantas eu já vendi aqui, vou vender mais algumas, tenho mais aqui, investido, muito, muito mais, tá, vamos dar uma olhada aqui, ó, lógico que é altos e baixos, tá, Ainda peguei algumas baratinhas aqui, ó, mas, ó, tenho várias, né, várias, eu quero, eu quero liberar logo essas colírio aqui, que eu chamo, né, porque eu tenho muitas, muitas outras cartas aqui, que eu quero, é, vender essas aqui pra poder vender as demais, tá, é, só que é o seguinte, eu não vou vender abaixo do preço que eu quero, tá, então tô ali, forçando, ah, não vendeu, atualiza de hora em hora, mas eu quero vender pelo preço que eu quero, beleza, pessoal? Não vou desvalorizar minha carta, então, nosso amigo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, bota lá o nosso tela raio, beleza, o, aqui, ó, nosso amigo ali, ó, ó, vocês podem ver que eu dei uma arriscada ali no pente mesmo, hein, pra preservar só, mas, ó, gastei dinheiro com o Quyson, é, é, paguei 12 mil e boto pra vender a 13 e no lance, né, e no compre já ali 15 mil, mas ninguém compra ele, poderia, isso aqui, essa dica aqui, pessoal, dei ontem, falei, pessoal, tá 11 mil, comprem 11 mil, se vocês tiverem coragem, por conta e risco, comprem até 12, eu tava comprando até 12, tá, mas eu peguei ali, várias, 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 por 11 750, 11 500, e vencemos várias no lance, vocês viram ontem, no lance, vocês viram ganhando lá, então, pessoal, é, já tá, vocês viram aqui, que tá quase 15 mil aqui, então, quem, se você fez, você não gastou dinheiro, em hipótese alguma, beleza, você fez um bom investimento, e cartas, aprendam isso, informe, cartas 8.4 nunca vão, nunca vão se manter abaixo de 12 mil, a 8.4 sempre vai ter alguma possibilidade, algum DMI, alguma coisa, que vai aumentar o mercado aí, beleza, isso acontece muito aí, tem um motivo também pra isso aí, por trás, no background aí, pra limpar essas cartas do mercado, tá, mas isso a gente pode falar num vídeo mais pra frente, beleza, é, algo mais específico, mais avançado ali, o pra nós aqui, o que a gente pode falar, tentem sempre fazer um teste com todas as cartas que a gente apresenta aqui, beleza, vocês vão estar no lucro, nunca no prejuízo, tranquilos, pessoal, então, a gente tá vendendo várias cartas aqui, com certeza, a gente vai vender mais e mais, ó, já subindo coisas lá, ó, tá, tá vendendo, vamos bater mais 3 milhões ali, só no trade, beleza, vamos ver aqui, ó, já que vocês ficaram até agora aqui, ó, vamos ver se a gente consegue aqui, opa, 15 não, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó, só comprar mais barato aqui, ó, vamos dar uma olhada, ó, caraca, como isso, eita, danado, ó, já pegamos mais uma de 12 aqui, se eu quiser vender agora, eu já consigo vender, tá, já tá no lucro ali, o ideal é tentar, tá vendo, ela se esconde lá, tem vários investidos ali, mas não tem importância, é uma carta que sempre vai valorizar, então, por mim, tranquilo, o ideal é pegar abaixo dele, ó, ó, mais uma, ó, danado, tô falando que tá bom, não vou continuar no vídeo aqui, espero que vocês possam também fazer muitos e muitos, é, investimentos ainda, né, ou comprar e já vender, que dá pra você, manos, em menos de 3 horas, dá pra fazer milhões de coins, só, você vê aqui, ó, comprei aqui, já posso vender, é subir coins, compro, já vendo, compro, já vendo, lógico que eu preciso liberar meu cemitério aqui, espero que vocês tenham uma condição melhor de cemitério, já tenham disseminado as suas cartas, investidas, e já passar pra próximas, beleza, pessoal? Fantástico lucro pra todos, abraço, tchau!